Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de séries e filmes, isso mesmo. Hoje iremos falar da série Valéria. Isso mesmo, saiu a temporada 3 e vamos falar sobre essa temporada. Estão dizendo que é a temporada final, né? Vamos ver o que está falando. Valéria é uma das séries espanholas mais populares da Netflix, mas isso não impediu a plataforma de decidir encerrá-la com a terceira temporada. A série segue os livros da saga literária de Elizabeth Benavente e encerra justamente ao final do terceiro livro. Então é meio que eles não têm mais o que contar a história, né? Já foram até o terceiro livro e vão encerrar essa série famosa. Por isso, é hora de dizer adeus e despedidas das amigas mais badaladas da Espanha. Vamos ver todos os detalhes. A terceira temporada terá que lidar com várias questões, desde como os protagonistas enfrentarão a realidade de seu relacionamento com o Victor, que deixou claro que quer estar com ela apenas sob certas condições. Valéria quer um compromisso e ele não, deixando em aberto qual será a decisão de personagens interpretados por Diana Gomes. A parte profissional também se apresenta agitada para jovens, pois o escritor Best Seller está prestes a chegar na editoria e que trabalha. Ele parece ter um papel importante em sua vida. Na mesma editora, Nerya também começa a trabalhar e teremos que ver o que acontece com isso tudo. Por outro lado, os preparativos para o casamento de Carmen e Berger estão em andamento, mas eles não contam com as aprovações da mãe dele. Então, certamente haverá um problema por aí. Por fim, Lola mantém sua ideia de viajar para Viena e fechar as feridas, mas veremos se essas coisas saiam como ela espera mesmo. É muito bom, estão falando que vai ser um final muito bonito aí, então seria bom, muito bem você assistirem, né? Vai sair agora dia 2, que é hoje, né? Já está lançada essa série, dia 2 de junho de 2023. Então, se você que já assistiu a primeira temporada, a segunda temporada, vai se amarrar nessa série aí, vai gostar muito. E quem não assistiu, vai lá, assista essa série, ela é campinha espanhola, bate várias audiências. E depois que você assiste a primeira temporada, a segunda temporada, você vai assistir a terceira temporada de Valéria, que saiu agora. E vai estar com um final incrível pelos que os editores, a mídia estão falando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Aqui é o canal Sobretudo. E quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e compartilhe para os amigos. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau.